Bem-vindos. A partir de agora abrem-se as portas para mais um 45 Minutos à Benfica, com o Nuno Queimado e também com o Pedro Batista Bastos. Bem-vindos a ambos. Não houve jogos durante o fim de semana do Benfica, obviamente, nem durante a semana passada, mas o que não significa que não haja alguns assuntos que se possam tratar mesmo quando estão as seleções a jogar. O futebol vai retomar no sábado. O Benfica defronta no sábado o Vitória Sport Club ou denominado aqui entre nós Vitória de Guimarães, no sábado às oito e meia. Já lá vamos falar sobre esse jogo, do que é que poderá, do que é que poderá suceder nesse jogo entre o Benfica e o Vitória. Entre o Benfica que está, como toda a gente sabe, completamente invicto, quer no campeonato como também na Liga dos Campeões. Treze jogos, treze vitórias e contra um Vitória que está a tentar ganhar um novo rumo depois de uma entrada um bocadinho em falso no campeonato. Mas nem só de futebol vive o Benfica e qualquer outro clube, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, como qualquer clube, há também modalidades. E as modalidades do Benfica estão a dar bastante que falar, vão de venta em popa e só este fim de semana o Benfica conseguiu conquistar a taça Vítor Hugo, se não estou em erro, no feminino, basquetebol feminino. O basquetebol masculino na meia-final e na final, portanto, numa espécie de final form, uma espécie de play-off, o Benfica ganhou na meia-final do play-off e na final do play-off contra duas equipas diferentes. Ambos os jogos feitos no pavilhão do Estádio da Luz, num dos pavilhões do Estádio da Luz. O Benfica ganhou na meia-final e ganhou também na final e o Benfica é a primeira equipa portuguesa de sempre a estar na liga dos campeões de basquetebol ou como é denominada na basquetebol de Champions League. Para quem está menos habituado nas competições de basquetebol, a FIBA, portanto, a Federação Internacional de Basquetebol, tem, digamos que, algumas categorias e subcategorias para esta modalidade a nível europeu e, além desta, da Liga dos Campeões, há ainda a FIBA Eurocup, ou Europe Cup, melhor dizendo, FIBA Eurocup, onde estão Porto e Sporting. O Benfica está na Liga dos Campeões e, além desta, há ainda a Eurocup, onde estão os maiores clubes europeus, o Real Madrid, o Barcelona e por aí em diante. O Benfica, neste contexto da FIBA, está na Liga dos Campeões pela primeira vez, não só o Benfica pela primeira vez, como também uma equipa portuguesa pela primeira vez, está na Liga dos Campeões de Basquetebol, na Basquetebol Champions League. Já sabe também qual é que foi o grupo onde ficou, ficou no grupo F, com o Manresa, com o Riga e com o Limoges. O Benfica vai começar, vai começar esta sua demanda na Liga dos Campeões já no dia 4 de Outubro, às 5 da tarde, hora de Riga. Portanto, aliás, às 5 da tarde cá em Portugal, assim é que é, às 7 da tarde em Riga, na Letónia. Depois, o Benfica faz os dois primeiros jogos fora. Primeiro vai a Riga, depois vai a Liga, recebe o Barri Manresa, de Espanha, se não estou em erro, vai a Espanha, recebe o Riga e termina no dia 20 de dezembro em casa, ainda não sabem qual é que será o horário, mas terminará em casa no dia 20 de dezembro, recebendo o Limoges. Deste jogo fica um nome incontornável do basquetebol masculino encarnado, que se chama Ivan Almeida, um cabo-verdiano que teve uma das melhores noites com a camisola do Benfica e uma das melhores noites também, a merecer muitos aplausos por parte das contas oficiais desta Liga dos Campeões do basquetebol masculino. O menino, o senhor Ivan Almeida, fez 39 pontos, 8 ressaltos, 2 roubos de bola, 1 assistência e 1 desarme do lançamento. Nuno, vou começar por ti e já vamos ao resto das modalidades. O Benfica no basquetebol é a primeira equipa portuguesa de sempre a chegar a esta competição, à Liga dos Campeões do basquetebol masculino, depois de um fim de semana em grande para o basquetebol português e para o basquetebol encarnado. Boa noite, eu não tive a oportunidade de acompanhar o jogo de basquete, fui acompanhando o resultado, mas não o jogo em direto. E confesso que sou um bocadinho surpreendido com esta situação da Liga dos Campeões, porque eu lembro-me em tempos, quando eu digo em tempos já foi algum tempo, mas de certeza que o Pedro se lembrará com certeza, de uma equipa constituída pelo Carlos de Lisboa, Janjaques, Pedro Miguel, José Carlos Guimarães, Steven Rocha, em que o Benfica esteve presente, penso eu e creio não estar enganado, na Liga dos Campeões e em que defrontou, na altura, equipas que eram poderosíssimas na Europa, o Bucler Bolonha, a Ruventud Badalona, o CSKA de Moscovo e tendo-se batido de igual para igual, tendo inclusivamente vencido alguns jogos, já não lembro no caso do CSKA de Moscovo se a vitória foi cá em Lisboa ou se foi mesmo na Rússia. E eu digo surpreendido porque achei que essa seria a primeira vez que uma equipa portuguesa teria chegado à Liga dos Campeões no basquetebol, não sei se com este formato, mas de qualquer das maneiras, e apesar deste pequeno à parte como eu, será sempre bom uma das modalidades mais acarinhadas pelos benficistas, voltar a ter as grandes noites europeias que já há muito que estavam arredadas do nosso basquetebol e com um comportamento à altura por parte da equipa. É bom ver mais uma modalidade a dar cartas na Europa, já tínhamos visto o ano passado o handball a colocar-se em lugares cimeiros. O hockey tem-nos habituado a isso, tanto faz o masculino como o feminino, nunca é mais frisal. E ter agora o basquetebol, digamos que também a partilhar destes sucessos europeus, é sempre bom, é um sinal de que as modalidades no Benfica estão com grandes performances, que é isso que se pede a quem representa o Sportlers de Boa e Benfica. Pena é que no futsal não tenhamos sido bem sucedidos, apesar de um bom jogo, mas quando se encontram duas das melhores equipas do mundo, é a sorte que temos aqui em Portugal de poder desfrutar, se calhar, do derbi mais importante de futsal de todo o planeta, temos que dar também os parabéns ao adversário e tentar novamente a nossa chance na próxima oportunidade. Já lá vamos também ao futsal. O Benfica perdeu no desempato por grandes penalidades frente ao Sporting na supertaça que decorreu durante este fim de semana. Pedro, eu não te vou pedir para comentar ressaltos nem oposições, mas o basquetebol do Benfica está cada vez mais de venta em popa, não só o masculino, como também o feminino, num só fim de semana. Foram duas taças, não foram duas taças, foi uma taça para o feminino, mais uma vez com a turma de Joana Soeira e companhia a conquistarem mais um troféu e não sendo a conquista de um troféu, é a conquista de algo incrível, como chegar a uma fase de grupos, não se chama fase de grupos, de basquetebol masculino, e o Benfica foi a primeira equipa a lá chegar. Boa noite, Francisco. Boa noite, Nuno. Boa noite aos nossos ouvintes. Sim, é verdade, parece que de facto o Benfica está a regressar aos grandes tempos do ecultismo, das modalidades. Modalidades e vitórias nas modalidades que fazem parte da história e do ADN do Benfica, da cultura desportiva do Benfica. Lembremos-nos que no nosso símbolo nós temos como um dos seus elementos, ou perdão, no nosso emblema temos como um dos símbolos uma roda de ciclismo, o Benfica é um clube de modalidades e para as modalidades. O anterior presidente Luís Filipe Vieira dizia que as modalidades não eram viáveis, lembremos-nos disto. Mas vejo com muito apreço que, pela mão de Fernando Tavares, que tem feito ao longo dos anos um trabalho extraordinário, e neste ano então o seu trabalho tem rendido frutos impressionantes e com enorme impacto, não só junto da massa adepta benficista, bem como do público em geral. A recuperação das modalidades, a apresentação de esportes espetaculares como o basquete, o futsal, por exemplo, o próprio handball, que ainda não, perdão, o próprio handball, que é um jogo de enorme impacto e de grande polaridade, por exemplo, nos países nórdicos, e que tem todas as condições para crescer e para que o Benfica acarim e paramita o crescimento das modalidades amadoras e leve o desporto à população ou ao nosso povo em geral. Porque o desporto é do povo e para o povo. O desporto é um direito que o nosso povo tem e que é também exercido ou que é fomentado através dos clubes, através do gosto, do querido que os clubes têm e dão para certas modalidades. Há clubes fora do Benfica, que, por exemplo, eram notáveis em vôleibol, por exemplo, o Espinho, o Castelo da Maia, e com quem o Benfica também tinha grandes duelos, não é? E não é só no futebol, mas também nas modalidades que o impacto do Benfica, o levar do Benfica a Portugal e ao estrangeiro, se constitui e se realiza. Os meus parabéns ao Fernando Tavares, os meus parabéns também, primeiro e acima de tudo, aos atletas do Benfica, que têm feito estas conquistas, e se me permitires, dentro do... Gostava aqui de fazer dois destaques, até um deles um pouco pessoal. No ano passado, foi campeão pelo Benfica, um menino que eu vi crescer junto à sua mãe, que é o Guilherme Sayote, ele foi campeão de basquete sénior pelo Benfica, no ano passado, e fiquei muito feliz ter visto um menino que vi jogar primeiro no Barreiro, nas equipes do Barreiro, e que depois foi levado para o Benfica tornar-se campeão nacional. Ele saiu do Benfica, infelizmente, mas para mim, pessoalmente, em termos emocionais, e isto também constitui estas coisas nos meus adeptos, nos sócios do Benfica, para mim foi uma alegria imensa ter visto o Guilherme Sayote, campeão nacional de basquete pelo Benfica. E depois o Benfica tem, como por exemplo, tu Francisco falaste muito bem da questão ou da situação de Ivana Almeida, mas também, por exemplo, do impacto da giríssima Joana Soeiro, que para além de ser uma excelente atleta, é uma pessoa muito bonita, com uma grande alegria, com um enorme carisma, e isso transmite-se também para as pessoas, não é? Portanto, o Benfica tem atletas que irradiam carisma, como por exemplo, o Nuno também lembrou da mítica equipa do Benfica, do qual talvez a sua maior joia foi o Carlos Lisboa, e portanto, parabéns Benfica, ao rumo que está a tomar nas modalidades, e esperemos que permaneça e cresça. Carlos Lisboa, que de resto foi durante muitos anos treinador do Benfica, saiu, voltou outra vez a treinar a equipa, voltou a sair para dar lugar ao Norberto Alves, que agora é o atual treinador da equipa de basquetebol masculino do Benfica. Pedro, tu falavas do Fernando Tavares, do dirigente atualmente responsável pelas modalidades e pelo futebol feminino, o Fernando Tavares, que curiosamente é um dos que transita, que era da presidência do Luís Pipe Vieira, e passou agora a estar também junto do Rui Costa, e não deixa de ser curioso que as modalidades estão a ir de venta em poupa, o handball conquistou a época passada e muito bem, em casa, em casa, diga-se em casa, portanto, em Lisboa, jogando em casa, já não se diz Altice Arena, mas denominada Altice Arena, ou para quem quiser o Pavilhão Atlântico, que agora é... Creio que ainda é Altice Arena. É Altice Arena. Sim, exatamente. Para quem sabe do que é que eu estou a falar, é do... como era chamado no início, que era o Pavilhão Atlântico. O Benfica, como eu disse, vai de venta em poupa nas modalidades. A modalidade que não tem conquistado assim tanto nos últimos anos, e já não conquista há algum tempo um troféu, é o futsal. Jogou no passado domingo, frente ao Sporting, para a supertaça, perdeu no desempato por grandes penalidades. Os golos não apareceram na primeira parte, vieram todos na segunda. O Sporting marcou primeiro, o Benfica respondeu e empatou. Passado pouquíssimo tempo, o Sporting faz o 2-1, faz o 3-1, o Benfica responde passado algum tempo e faz o 3-2, volta outra vez a responder, creio que é 5... dentro dos últimos 5 minutos da segunda parte, e faz o 3-3. Na segunda parte, há o 4-3 para o Sporting, o Benfica, um minuto depois, responde e empata 4-4, e depois no desempate por grandes penalidades, o Benfica falha 3 grandes penalidades e marca uma. O Sporting precisou apenas de marcar 3 grandes penalidades para conquistar o troféu. Num jogo que ficou marcado, Pedro, pela mostragem do cartão branco, por parte da equipa de arbitragem, à equipa médica do Benfica, que foi assistir, ou foi a ajudar a assistir, o jogador do Sporting, o Eric Mendoza, que se tinha magoado na cabeça. Bom, eu não vi, somente li, essas situações, portanto, o meu conhecimento é indireto, mas é de aplaudir e é louvável a atitude da equipa médica do Benfica, que demonstra fair play, ter mostrado ou ter punido a equipa médica do Benfica é nada menos do que ridículo, porque por vezes há valores superiores, acontece uma causa, legal de punição para a equipa médica do Benfica, e talvez a houvesse, há princípios e valores superiores que sobrepõem e legitimam a não punição por estar a secorrer a um adversário. Pedro, Pedro, desculpa, desculpa interromper, o cartão branco é precisamente o cartão para mostrar a gente em momentos de fair play, portanto, não é uma admoestação, é uma coisa para o bem. Olha, não sabia, é precisamente o contrário daquilo que estávamos a dizer. Peço desculpa pela enorme calinada que acabei mesmo de dizer, e portanto, olha, aplaudo isso, mas há aqui um ponto que eu gostaria de frisar, retiro um bocadinho fora desta situação, que consiste no... Eu, num ano, tenho visto mais vezes o presidente Rui Costa acompanhar as modalidades do que durante a mais de uma década que o presidente Luís Filipe Vieira fez enquanto dirigente do Benfica. Duas décadas? Quase duas décadas. é muito importante a presença simbólica dos dirigentes máximos porque talvez o êxito que o Benfica tem, parte dele também se possa atribuir à confiança e ao estímulo que os atletas, que os seus treinadores, que as equipas técnicas têm, quando vêem o seu símbolo máximo a acompanhar, vibrar, a sofrer, como já vimos em situações anteriores. E isso, portanto, é positivo. Gostava somente de ser isto e mais uma vez peço desculpa por esta calinada dos cartões. Conforme disso eu não o vi, somente tive o conhecimento indireto e por alto daquilo que se passou, portanto, eu peço desculpa por isto, mas é de aplaudir de facto, então, a atitude tomada. E de resto, este cartão branco de fair play só vai acontecendo, creio que, no futebol feminino, nas modalidades, na Liga 3, nas ligas Campeonato de Portugal, Campeonatos Distritais, juniores, iniciados, enfim, todo o tipo de escalões de formação, só ainda não existe o cartão branco ao futebol profissional que esse aí é que se calhar merecia, ou se calhar não. Nuno, o Benfica mais uma vez não conseguiu conquistar um troféu frente ao seu arquivo e rival Sporting, mas o destaque no fim acaba por ir todo para a equipa médica que acabou por ter uma, ou ajudou a ter uma ação decisiva na recuperação, vamos dizer assim, rápida do jogador do Sporting. Sim, eu diria muito sinceramente que enquanto benficista evidentemente queremos ganhar todos os títulos que estejam em disputa, é isso também que faz o Benfica ser aquilo que é, mas também é importante incutir e desenvolver uma cultura de fair play e desportivismo e isso é marcadamente uma, ou deveria ser, não sei se entretanto com os tempos as coisas não se desvirtuaram um bocadinho, quando digo para o Benfica é transversal para todos os outros clubes, mas essa era uma das uma das diretrizes do Sporting de Lisboa e Benfica desde a sua origem, eu lembro e para quem não teve oportunidade ou não não chegou essa informação ou não a conseguiu obter, eu em tempos ainda o meu pai era vivo ofereci-lhe um livro que é o livro da história do futebol de Lisboa e que conta as origens do aparecimento do futebol em Portugal, mas mais concretamente em Lisboa, desde o Carcavelinhos ao Bolenenses, às figuras, às primeiras figuras históricas, digamos que o primeiro Cristiano Ronaldo, por assim dizer, que apareceu em Lisboa foi um jogador chamado Pepe do Bolenenses, que era idolatrado por uma molde de gente, mas recordo e voltando um bocadinho atrás a essa situação que estavas a falar da equipa médica do Benfica, recordo um episódio que é relatado nesse livro em que a equipa do Sport de Lisboa e Benfica em determinado jogo fica a jogar com um jogador a menos por indicação do próprio Sport de Lisboa e Benfica por comportamento antidesportivo de um seu elemento e vendo que esse elemento estaria a envergonhar a imagem do Sport de Lisboa e Benfica, o Sport de Lisboa e Benfica preferiu ficar a jogar com menos esse elemento. Bem, sei que é uma faceta um bocado romântica e romantizada do desporto e que hoje em dia se calhar é praticamente impossível no mundo do desporto de negócio é praticamente impossível ações dessas mas eu penso que tudo aquilo que leve a uma normalidade a uma humanização digamos assim no desporto seja ele no futebol ou em qualquer outra ou em qualquer outra modalidade que esse é o caminho por onde se deve de ir porque a irracionalidade já é graça de norte a sul em eventos desportivos por isso será sempre de saudar não deveria não deveria ser motivo de prémio o facto das pessoas mostrarem urbanidade mas de qualquer das maneiras visto que os tempos não estão como nós desejávamos claro que sim há que sempre realçar há que sempre pôr em evidência todos esses todos esses momentos sim e o Benfica esteve particularmente bem conseguiu agir depressa e se calhar ajudar a evitar algo de pior para o jogador do Sporting que tinha eventualmente tinha ficado assim um bocadinho entre aspas a pardalado e já sabe quando quando o lance é ao nível da cabeça todos os cuidados são poucos e nesse caso parabéns à equipa do Benfica por ter agido rápido depressa e e cheio de eficiência deixando as modalidades e passando agora ao futebol no futebol feminino o Benfica entrou a ganhar no campeonato português ou voltou a ganhar no campeonato português na Liga BPI voltou a ganhar não precisou de muito aliás antes de ganhar este jogo para o campeonato jogou em Glasgow no Ibrox Stadium no estádio Ibrox em Glasgow e deu show de bola frente ao Rangers volta a jogar esta esta semana no creio que será no 6x do jogo no campo principal do Benfica Campos a segunda mão que pode dar pode dar e todos os benficistas assim o desejam entrada pela segunda vez que uma equipa portuguesa e pela segunda vez a Benfica quer entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminino o Benfica ganhou o primeiro jogo em Glasgow esteve a perder por duas vezes conseguiu dar a volta por duas vezes conseguiu dar a volta conseguiu empatar por duas vezes e dar a volta e dar finalmente a volta à terceira e o Benfica ganhou em Glasgow por três bolos dois a duas mais uma grande exibição das meninas do Benfica vamos lá ver o que é que vão conseguir fazer agora durante esta semana na Liga dos Campeões frente ao Rangers no Benfica Campos passando ao futebol masculino o Benfica como já foi dito no início vai com 13 jogos 13 vitórias algo só comparado com aquilo que foi feito com Sven-Goraner e Xeneb com 82-83 foram 15 jogos 15 vitórias foram os primeiros 15 jogos foram com 15 vitórias nem todas as vitórias foram de goleada ainda que aquela equipa de 83-83 muitas muitas vezes gostasse de ganhar de goleada mas até aí chega a ter contornos parecidos com os desta temporada em que o Benfica não precisa de muito não precisa de muito não é não precisa de muito mesmo jogando pouco como já jogou esta temporada ou como já jogou nestes primeiros jogos em que parecia que a equipa estava a jogar pouco estava a mostrar pouco ou a cair um bocadinho no cansaço mas a equipa do Benfica conseguiu sempre ganhar e quase sempre também fazer um jogo limpo sair de cada jogo de folha limpa ou seja 100 golos sofridos e o que é certo é que o Benfica já vai com mais de 30 golos sofridos 30 golos marcados peço desculpa e com muito poucos golos sofridos são cerca de 6 golos sofridos se não estão a erro o Benfica sofre 2 golos frente ao Passos Ferreira sofre 1 golo contra o Vizela e não sofreu mais golos no campeonato e sofre 2 golos contra o Meditlândia não sofre nenhum contra o Dinamo Kiev não sofre nenhum contra o contra o Maccabi Eifa e sofre apenas 1 contra contra as Juventus Pedro o Benfica está com números absolutamente avassaladores para este início de temporada a fazer lembrar um bocadinho aquela época de 82 83 na primeira época do sueco Sven Garner Eriksen que chegou ao Benfica depois de ter sido campeão europeu campeão europeu não foi campeão europeu campeão da taça UEFA pelo Gotemburgo sai da Suécia vai para o Benfica e foi uma na altura foi uma total mudança de paradigma e agora algo que parece tanta semelhança está a existir que também mudou um bocadinho esse paradigma para este Benfica atual para aquilo que estava a acontecer nas últimas 2, 3 temporadas em que o Benfica até poderia começar bem o campeonato mas a partir de 5, 6, 7 jogos o Benfica começava a cair como um carro a ir por uma ribanceira abaixo um carro completamente desgovernado a ir por uma ribanceira abaixo e neste momento o Benfica parece um carro de alta cilindrada que não sabe não sabe quando parar porque está muito difícil para os outros carros competirem com este Benfica até a Juventus foi cilindrada por este Benfica para além do mérito da contratação de Roger Schmidt o facto traz uma mudança de paradigma essa mudança de paradigma também se espelha na na diferença das pessoas que estão envolvidas na área do futebol e na prudência das contratações o Benfica de Vieira e de Jesus quando foi campeão tirando os casos extraordinários de Rui Vitória e o caso ainda mais extraordinário da conquista do campeonato de Bruno Lages mas o Benfica ali acerçava-se muito nas contratações sonantes o Benfica tinha dinheiro para comprar grandes jogadores e mesmo comprando grandes jogadores o Benfica ainda assim tinha que contar com períodos em que tinha por exemplo grandes Sportings de Braga tinha grandes portos mas neste momento com menos dinheiro o Benfica fez uma contratação muito mais prudente muito mais avisada e isto graças à diferença entre termos pessoas que percebem de futebol e pessoas que estavam no Benfica para fazerem negócios com o futebol ou então para se promoverem por intermédio do futebol e finalmente por jogadores que só queriam estar no Benfica para ganharem salários avultados único e simplesmente para chegarem ao final do mês terem o seu cheque e fazerem uns minutinhos em campo falo por exemplo dos casos de Everton de Cebolinha e de um outro muito mais gritante que quando saiu eu até disse é pá finalmente isto tipo vai-se embora chamado Adel Tarap quando existe mais responsabilidade mais prudência mas também mais amor ao próprio Benfica conjugando com a prudente contratação de Roger Schmidt que tinha dado fortíssimos indícios quando o Benfica defrontou o PSV a Eindhoven e se viu em palpes de aranha para eliminar o PSV a Eindhoven então treinado por Roger Schmidt e que só o eliminou graças à diferença de plantel que então tinha mas de facto este Benfica avassalador mas muito firme sem grandes masófias com análise ao jogo muito prudentes e com um aspecto muito interessante que são as substituições feitas nos momentos certos e chaves do jogo algumas podem resultar algumas resultaram e outras esperamos que resultem e por fim o Benfica teve também a estrelinha do campeão quando conseguiu que António Silva ascendesse de um modo totalmente inesperado a titularidade da equipa principal e ganhámos aquele que é juntamente com Enzo e com Florentino Luiz as grandes revelações desta extraordinária equipa também há Nerds é certo também há Gonçalo Ramos que está a explodir também temos João Mário também temos uma subida impressionante de Rafa todas estas situações que nós já falámos mas tudo começa na prudente gestão e no amor ao futebol destas pessoas que estão no Benfica para dar artículos ao Benfica e não para se servirem do Benfica porque é que eu digo isto também digo isto também porque ao longo desta semana e isto detalhe de foice nós fomos confrontados com as declarações de Luís Filipe Vieira que eu devo criticá-las Luís Filipe Vieira parece estar ressentido parece estar com inveja daquilo que se está a passar no Benfica talvez ele esperasse que à semelhança de Luís XIV quando morreu e ele disse depois de mim o dilúvio não houve dilúvio nenhum antes pelo contrário há um sol que lá do céu risonho está a beijar todas as camisolas do Benfica nas modalidades e no futebol também e quando há uma dinâmica de vitória a tendência é por aquilo que nós vimos até hoje até este programa essa dinâmica de vitória vai continuar vai-se manter e espero que assim também continue para o jogo de Guimarães onde o Benfica espero eu vai também ganhar Nuno diz por aí e aliás agora tem um programa com esse nome o futebol é momento e o momento do Benfica tem sido particularmente bom se calhar muito diferente daquilo que era expectável no início da temporada ou se quiseres até bastante antes do início da temporada esperaria-se se calhar outra coisa que as coisas não estivessem como estão ou que não estivessem a correr como estão a correr mas o que é certo é que para já 13 jogos 13 vitórias e ao que parece a melhor contratação não está dentro de campo está fora das quatro linhas a comandar quem está dentro de campo efetivamente assim passadas estas jornadas nestes jogos enfim aquilo que nos parecia ser um ano teria um início difícil porque houve muitas alterações no plantel houve a alteração da equipa técnica e aquilo que era expectável era que as coisas demorassem a arrancar é porque tivemos mais do que um episódio em que as contratações tardaram em concretizar-se ou seja e tudo levava a querer que as coisas demorassem algum tempo a entrar nos eixos passado passados estes passados estes estes jogos enfim aquilo que há para dizer é que todos os indicadores apontam para que o Benfica tenha feito uma muito boa escolha para a sua equipa técnica em que houve uma assertividade muito maior naquilo que são que foram as contratações para o Benfica e em que do meu ponto de vista praticamente todas as contratações têm estado a contribuir evidentemente que uns mais outros menos dependendo dos minutos que tem em campo mas que todos eles têm estado a contribuir para o sucesso desportivo do Benfica o que levará isto é daquelas coisas imaginemos que estávamos aqui a falar e que o treinador tinha escolhido as peças e que elas não estavam a render e agora estaríamos a dizer que o treinador tinha sido mal escolhido e porque vinha de um campeonato onde só se joga o ataque e por isso é que sofremos muitos golos enfim abriu uma série de pontos a verdade é que isso não se passa os resultados têm aparecido e as contratações também têm dado que era aquele ponto que o Pedro apontava há bocado sobre o Benfica teve muitos jogadores no plantel cujo seu rendimento desportivo não equivalia nem a metade daquilo que era os seus rendimentos pessoais ou aquilo que o Benfica pagava pelos seus serviços e nomeadamente temos que dizer que é um mau negócio se damos não sei quantos milhões para um jogador e pagamos não sei quantos milhares por mês e esse jogador não tem por esta ou aquela razão o rendimento desportivo não vamos agora estar aqui a pôr a culpa no jogador pode não ser adaptado pode o treinador ter pedido para fazer posições diferentes no campo que não estava habituado e que não sabia fazer não é por aí aqui basicamente estamos a focar em números e em rendimento faça aquilo que o clube dispendeu para obter esse rendimento e a verdade é que não o estava a obter necessariamente analisar e chegar à conclusão que foi um mau negócio em termos financeiros e foi um mau negócio desportivo porque a peça escolhida não encaixou no sistema ou não deu retorno desportivo esperado e havia várias peças dessas no plantel do Benfica até há bem pouco tempo daí eu estar a forizar que a maior assertividade nas contratações em que praticamente todos os jogadores que foram contratados vou aqui por a exceção do João Vítor porque devido à lesão ainda não deu qualquer contributo digamos assim a nível desportivo mas todas as restantes contratações já tiveram oportunidade de estar em campo e poder apresentar algum trabalho existe como é óbvio um maior aproveitamento daquilo que é a formação do Benfica e espero que assim continue esse trabalho a ser desenvolvido e agora como é óbvio também eu acredito que o Benfica vá vencer a Guimarães com a ressalva de que tal e qual como novesse a Guimarães é sempre uma casa difícil é sempre difícil jogar lá e sabendo nós também de antemão que não se ganham jogos para sempre não há vitórias para sempre algum dia há de correr pior ou porque a bola não entra ou porque fizemos um bom jogo mas o guarda-redes naquele dia estava engatou e não há como dar a volta à situação teremos que estar preparados para isso e se calhar baixar um bocadinho os níveis de basófia para nos podermos concentrar naquilo que é ideal porque aquilo que vejo a comunicação bater é o recorde do Eriksen que pode ser batido não interessa o recorde do Eriksen aquilo que interessa é o jogo com o Guimarães e vencê-lo essa é a única coisa que interessa sem querer saber se há recordes de Eriksen ou não há é o próximo é o Guimarães e é esse que se tem que ganhar e a seguir é o Paris Saint-Germain e acho que o Benfica aquilo que deve fazer é exatamente a mesma coisa é tentar ganhá-lo porque seria dar não é um passo em frente mas calhar dois passos em frente para poder estar na próxima fase da Champions Ora bem e já falta pouco tempo para terminar este nosso encontro para falar sobre o Sport Lisboa e o Benfica mas ainda há tempo para falar daquilo que poderá vir a ser o jogo entre o Benfica e o Vitória em Guimarães no estádio do Afonso Henriques mas houve duas novidades Pedro João Vitor já está no relevado a treinar com a equipa principal e o Lucas Veríssimo também já está a começar a recuperar e pelos vistos parece que pode voltar ainda antes do Mundial de 2022 e a pergunta é então e o António e o Atamendi qual de vez é que sai ou não sai nenhum bom e se me permitir vamos entrar um bocadinho no campo das especulações diz-te por aí que se pelo menos Lucas Veríssimo recuperar até dezembro e ficar no forma como mostrou até se ter lesionado no Benfica recuperado também Morato e recuperado João Vitor que existe a possibilidade de Otamendi sair em Janeiro ok portanto e com isto mantém-se também a oportunidade para o António Silva brilhar e estar ao lado quer de João Vitor quer de Lucas Veríssimo quer de Morato e aliás neste momento e conforme se achou há pouco o futebol é o momento e um momento termina tudo neste momento na defesa nós temos um momento de António Silva que é indiscutível até lá agora confio no trabalho de Roger Schmidt confio que nesta pausa e até sábado pausa essa que da qual por exemplo para falar também no outro assunto ainda bem que Rafa não foi à seleção porque vamos ter um super Rafa assim o espero a jogar no estádio do Afonso Henriques acho que vai ser também um momento para Julian Draxler creio que poderemos ver o primeiro grande jogo além do golo extraordinário Draxler marcou mas poderemos ver Draxler a assumir o lugar de João Mário absolutamente com Rafa e com David Neves é isto que eu espero para para o jogo de vitória e de sexta meia rápida recuperação de Lucas Veríssimo e de João Mário porque o problema não é termos muita qualidade na defesa o nosso problema é quando não existe qualidade na defesa e espero e ainda bem que Roger Smith tenha essa fantástica dor de cabeça de ter pelo menos três ou quatro grandes defesas centrais a disputarem pelo lugar como vemos por exemplo Gilberto e Bah a disputarem no mesmo lugar e ainda gostaria também de ter essa mesma disputa do lado de Grimalco mas isto já é outro sonho Nuno também a tua ideia sobre daquilo que poderá ser o jogo entre o Benfica e o Vitória em Guimarães com um olhar também sobre este regresso a conta gotas não mas um regresso já algo afirmativo para as recuperações quer do João Vítor como também do Lucas Veríssimo a do Lucas Veríssimo obviamente demorou muito mais tempo para recuperar A última do jogo de Guimarães como disse há pouco eu de Guimarães espero sempre dificuldades são equipas mesmo mesmo que lhes faltem em alguns anos alguns protagonistas de qualidade superam isso com a entrega que põem em campo por isso nunca será Guimarães nunca será terreno fácil mas como é óbvio espero que o Benfica em Guimarães se apresente o seu melhor e que imponha o seu jogo conforme tem feito enfim desde que desde que se iniciou a pré-épto é isso que espero do Sporting de Boa e Benfica e vindo um bocadinho um bocadinho atrás dar nota da minha concordância com o Pedro relativamente ao tema ao tema Rafa infelizmente as organizações não sabem tratar dos seus dossiers internamente o que levam a que é um tema eu não sei se vocês também têm essa perceção mas é digamos que é quase transversal ao universo benficista aqui a sua relação com a seleção nem sequer tem comparação com a relação com o Benfica ou seja não dá sequer para aproximar e tem muito a ver com a gestão deste tipo de processo eu relembro que na altura em que as notícias tiram cá para fora foi apenas Fernando Santos o único que fez em algumas declarações digamos a dar menos importância àquilo que tinha saído para os jornais e a dizer contava sempre com o Rafa e não sei o quê e pronto não houve não houve não houve da parte da federação qualquer tipo de comunicado assim como também não houve por parte de nenhum jogador da seleção uma declaração a repudiar ou a apoiar Rafa dizendo era simples dizer para que esse tipo de notícias não fazem sequer sentido ou seja todo aquele silêncio ainda veio corroborar as mensagens que tinham saído na comunicação social nos jornais naquela altura posto isto eu acho que até é benéfico para a seleção que Rafa tenha tomado esta decisão porque imagine o que era o Rafa não querer ou não gostar de estar na seleção e estar lá na mesma acho que até depois de tudo aquilo que foi falado acho que o Rafa acabou por fazer um favor à seleção se no seio da seleção dizem que é uma pessoa que não está comprometida com mas ainda assim o chamam ou foi o Rafa que fez um favor à seleção ao dizer epá eu não estou disponível para porque é que eles haveriam de querer lá uma pessoa que não está comprometida com a seleção dar ainda nota do episódio se calhar menos eu vou dizer menos simpático vou pôr as coisas só nestes termos com o nosso consórcio já me cancela de abriu que é verdadeiramente verdadeiramente triste verdadeiramente triste e que vem dar eco às vozes dos benfiquistas que sempre disseram que existem determinados canais e determinados órgãos de comunicação que enfim estão dirigidos para outros noutros sentidos de certeza que não é no sentido da luz apesar de alguns até estarem lá bem próximo ou do outro lado da rua mas não é certamente não são certamente no mesmo sentido para onde rema o Benfica claramente é profundamente triste ver aqui o lápis azul nos tempos que correm já depois de mais de 40 anos da outra senhora ter desaparecido deixar só aqui este registro para aquilo que foi o comportamento com um consórcio do Benfica e um favoroso defensor do Benfica dos seus direitos e das suas posições lamentável Pedro Pedro para fechar queres fazer algum comentário em relação a isto que o Nuno acabou de referir muito bem excelente intervenção do Nuno estou totalmente de acordo e corroboro aquilo que ele disse quanto ao episódio do do grande Benfica estejém cancela de Abreu foi uma vergonha o modo como a Sport TV atuou não tendo falado diretamente com ele e tem prescindido dos seus serviços como comentador visto por intermédio da comunicação social mas Jaime Cancela de Abreu nada mais nada menos fez do que exercer o seu direito de liberdade de expressão e de emitir uma opinião desportiva e nada nem ninguém pode ser punido neste país por dizer aquilo que legitimamente pensa uma coisa é dizer um disparate outra coisa é dizer uma opinião acertada mas finalmente ou acima disto tudo existe o direito inquestionável das pessoas dizerem disparates ou dizerem coisas acertadas sem que com isso sejam perseguidas e Jaime Cancela de Abreu foi lesado naquilo que é o seu direito de se exprimir da maneira como ele bem entende sem ofender sem injuriar sem entrar nas chincanas sem ofender ninguém defendendo acima de tudo os interesses do Sport Lisboa Benfica e o comportamento foi muito mal da Sport TV só uma última coisa para arrematar me esqueci de dizer há pouco quanto ao jogo do Vitória Guimarães com o Benfica para além de esperar que o Benfica ganhe eu espero que não haja problemas espero que não haja desacatos espero que não haja intervenções da polícia espero que não haja esperas porque quando o jogo de Vitória e de Guimarães com o Aido que se pelite disseram que por causa do comportamento dos adeptos escapatas teriam supostamente estado envolvidos também membros do Jorame Boys com quem existe uma ligação com a torcida com a claque do Aido que se pelite que para este jogo os adeptos do Guimarães iriam supostamente ou os adeptos mais ferranhos do Guimarães iriam fazer uma caça ao Benficista na sua cidade já houve episódios anteriores eu relembro o jogo de Guimarães onde vimos polícias de choque baterem num pai indefeso agora que falamos dos pais e dos filhos lembremos aquele pai indefeso com o menino a chorar com as calças urinadas de medo por causa da atuação da polícia e eu espero acima de tudo que para além da vitória do Benfica consigamos assistir a um jogo na qual da próxima vez em que estivermos possamos dizer felizmente não houve descanos e o Benfica ganhou muito bem o programa 45 minutos à Benfica desta semana fica por aqui para a semana a mais para a semana já vai haver mais jogos aliás vão voltar outra vez a haver jogos vamos obviamente falar sobre este vitória a Benfica vamos também falar sobre o Benfica Paris Saint-Germain que mais uma vez conseguiu esgotar todos os bilhetes possíveis e imaginários portanto provavelmente estarão mais de 60 mil no Estádio da Luz a ver o Benfica Paris Saint-Germain e os bilhetes para quem ainda os quiser comprar já só estão e isto foi oficializado pela comunicação da Benfica no seu site e não só de que os bilhetes para o jogo com o Paris Saint-Germain já só estão disponíveis no mercado secundário o que significa que vai haver enchente no Estádio da Luz para ver o Benfica contra o Paris Saint-Germain de Messi Neymar e Kylian Mbappé e de tantos outros grandes jogadores que tem a equipa do Paris Saint-Germain mas como qualquer outra equipa não é invencível e tudo pode acontecer porque estamos a falar da Liga dos Campeões Nuno e Pedro obrigado por cá terem estado mais uma semana para a semana a mais 45 minutos a Benfica fiquem bem fiquem na companhia da Rádio Nacional de Esporte a Benfica e da Rádio Nacional de Esporte